Estudo do livro-roteiro, livro de Emmanuel, Psicografia, de Chico Xavier, Evangelho e Simpatia, lição 19 O vernáculo nos define simpatia como afinidade moral, similitude no sentir e no pensar, que aproxima duas ou mais pessoas. Também os Espíritos nos falam desta atração entre os Espíritos. A simpatia que atrai um Espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Questão 301 do livro dos Espíritos A concordância nos atrai, assim podemos concluir que o contrário, ou seja, a discordância, nos afasta. Será simples assim? Nossas relações humanas são complexas e nem sempre as palavras as alcançam. Verdade é que nossa preferência é estar ao lado dos que nos são simpáticos. Emmanuel nos dará a oportunidade de analisar a simpatia de forma muito mais ampla. Isso que será o Cristo a nos ensinar este caminho para a felicidade. Iniciemos a lição. Do apostolado de Jesus, destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. A afirmativa de Emmanuel nos dá de fácil a assimilação. Se pensarmos em nossa vida cotidiana e em como nos sentimos diante de algumas pessoas. Se temos a alegria de ter um companheiro ou companheira de jornada em quem encontramos afinidade moral e similitude no sentido no pensar, temos uma união feliz, de igual forma, com os nossos amigos e familiares que caminham conosco. Quando estamos em sua companhia, sentimos paz, tranquilidade, sentimos a alegria de podermos nos expressar livremente. Eis que nos encontramos entre pessoas que nos acolhem amorosamente. Assim viveu Jesus. Seus apóstolos não eram apenas aqueles que o seguiam e acatavam as suas ideias e princípios. Os apóstolos, acima de tudo, eram amigos queridos ao coração do mestre, caminhavam juntos em profundo amor, compartilhavam suas atividades, alegrando-se uns pelos outros e davam demônio de muitos se amarem. Vejamos mais um trecho da lição. A violência não consta da sua técnica de conquistar. Ainda hoje, vemos vasta fileira de lidadores do sacerdócio, usando em nome dele a imposição e a crueldade. Todavia, o mestre, invariavelmente, faltou os seus ensinamentos nas mais amplas normas de respeito aos seus contemporâneos. É preciso que respeitemos o tempo de cada um, como o mestre nos ensinou. Para Pedro, que negou-lhe a cruz, destrou-se paciente e compassivo, aguardando despertar da sua fé. Para Judas, não esqueceu-se da amizade e do amor que lhe nutria, mesmo após seus desatinos em Jerusalém. Mas, além túmulo, buscou-lhe, a fim de amainar a sua dor e o seu sofrimento. Não há violência em Jesus. Não há imposição ou crueldade em seus ensinos. Reconhecemos em seus atos o mais profundo respeito por nossa condição evolutiva, tal qual um pai que ensina o filho a caminhar, seguindo de perto para que não se machuque gravemente, sem, no entanto, impedi-lo de cair, dizendo-lhe tão somente, levanta, continua. Prossigamos com o livro-roteiro. Jamais faltou com o entendimento justo para com as pessoas e as situações. Divino semeador, sabia que não basta plantar os bons princípios, e sim, oferecer antes de tudo, a semente favoráveis condições, necessárias à germinação e ao crescimento. Compreender o próximo é, acima de tudo, colocar-se em seu lugar no ato de compaixão. Chico Xavier dizia que é preciso uma gota de verdade num litro de amor, reconhecendo que apenas o amor fará os mais belos princípios germinar e será sempre um movimento de dentro para fora. Em sempre, porém, compreendemos ou somos compreendidos, e nestas horas e nestas horas é bom recordarmos o ensinamento de Jesus a Pedro. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é, em si mesma, um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Do livro Boa Nova, Humberto de Cruz Prossegamos com a lição. Certo em se tratando do interesse coletivo, Jesus não amenazcava a energia benéfica. Exprobra o comercialismo desinfreado que humilha o tempo, quanto profliga os erros de sua época. Entretanto, diante das criaturas dominadas pelo mal, enche-se de profunda compaixão e tolerância construtivas. Jesus não se omite diante do erro, não compactua com os desvarios da sociedade de seu tempo, porém, ele não combate, não agride, não condena. Usa da compaixão e da tolerância construtivas. Interessante Emmanuel usar o termo construtivas agregado a compaixão e a tolerância. O que isso nos quer dizer e alertar? A palavra é o instrumento escolhido por Deus para nos comunicarmos e com ela nos aproximamos das pessoas, despertando bons sentimentos ou não. Nem sempre nos lembraremos, porém, das palavras que ouvimos de alguém. Não obstante, raramente, nos esquecemos de como nos sentimos diante de alguém. Se a sensação foi boa e confortante, guardamos isto na lembrança. De igual forma, o contrário também é uma forte lembrança. E nisto reside o que construímos no coração daqueles que estiveram em nossa presença. A palavra é apenas o meio para chegarmos ao outro, mas é a forma como a pessoa se sente que define se fizemos ou não um bom uso da palavra. Jesus nos ensina a termos uma atitude construtiva ao expressarmos a compaixão e a tolerância, porque até mesmo esses sentimentos, reconhecidamente nobres, podem humilhar e ferir a quem os recebe. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos auxilia a compreender estes dizeres. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que os sustentam, trabalham pelo bem e que sabem que Deus também está trabalhando. sigamos em frente. Aos enfermos não indaga quanto à causa das aflições que os vergastam, para irritá-los com reclamações. Auxilia-os e cura-os. Os apontamentos que dirigem aos pecadores e transviados são recomendações doces e sutis. O Evangelho de Marcos, logo em seu início, nos conta das curas que Jesus realizou. Mostra-nos como a verdadeira assertiva de Emmanuel. A sogra de Pedro E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou e servia-os. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 3 e 3. Marcos, capítulo 1, versículos 3 e 4. E a cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, Se queres, bem podes limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, escendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, Quero ser limpo. E tendo ele disto isso, logo a lepra desapareceu. E ficou limpo. Marcos, também no capítulo 1, versículos 40 a 42. Auxiliar e curar são os verbos que estamos convidados a aprender. Muitas vezes somos movidos pela curiosidade. Queremos conhecer a causa, sem maldade ou má intenção. Mas isso pode ferir ou mesmo reacender dores, sem necessidade. Se apenas a caridade nos mover, estaremos aptos a agir como Jesus, auxiliando e curando os que passam pelo nosso caminhar. Emmanuel também nos diz que Jesus usava recomendações doces e sutis. Há tanta dor no mundo e em nossos corações, que muitas vezes, em nome de uma suposta ajuda, projetamos no outro os nossos sentimentos, e em vez de auxiliar, aumentamos a dor e o sofrimento. A docilidade de Jesus consistia em respeitar o tempo de poderão, esperando pacientemente pelo desabrocar da alma. E sua paciência até hoje nos assiste e nos espera. Porém, é chegada a hora de nos deixarmos curar para termos a vida plena a que o Mestre veio nos convidar. Sigamos com o livro-roteiro. Ao doente curado do tanque de Betesda explica despretencioso Vai e não reincidas no erro para que te não aconteça coisa pior. Dentro de uma simbologia belíssima e muito rica, João nos conta no capítulo 5º do seu Evangelho a cura do doente de Betesda. Da leitura e estudo do trecho, podemos ver que o doente buscava a cura, esperava por ela, ao que foi atendido. E Jesus não o acusa, apenas o aconselha no sentido de que não faça novamente o que estava fazendo, porque algo de pior lhe poderia acontecer. Um conselho amoroso. Eis nosso Mestre, eis o modelo. Estamos aptos a segui-lo? Vejamos mais um exemplo trazido por Emmanuel no livro-roteiro. A pobre mulher apedrejada na praça pública adverte bondoso. Vai e não perdi mais. Não indica o inferno às vítimas da sombra. Reelha-as compassiva e acende-lhes nova luz. compreende os problemas e as lutas de cada um. Ainda hoje, há quem queira divulgar o cristianismo curtindo o medo nos corações, seja o inferno ou, em termos espíritas, o umbral. Mas não é esta a mensagem de Jesus nem do cristianismo. Sem dúvida, nossos atos geram consequências boas ou ruins. E somos responsáveis por nosso agir e pensar. No entanto, o erro é inerente ao ser humano. Somos todos criaturas falhas e como a mulher que seria apedrejada, precisamos nos reerguer e seguir em frente. A beleza da presença do Cristo em nossas vidas é perceber que quando todos estiverem lhe condenando, acusando, apontando seus desenganos, bastará relembrarmos a história da mulher adulta para perceber que Jesus nos compreende e compassivo, vem iluminar a nossa estrada e nos reerguer. A compreensão anda na contramão do julgamento. Estamos atos a seguir este caminho? Sigamos em frente com as lições do livro-roteiro. Atrai as crianças a si compadecidamente, infundindo nova confiança aos corações maternos. Sabe que Pedro é frágil, mas não desespera e confia nele. Contempla o torvo drama do espírito de Judas, no entanto, não expulsa. Reconhece que a maioria dos beneficiários não se revelam à altura das sessões que solicitam. Contudo, não desnega a assistência. Poucos no mundo merecem as benesses que a vida lhes oferece. Em geral, recebemos muito mais do que merecemos. Isso reside no fato de que estamos aqui justamente para aprender sobre o que amar e ser amado. O amor que Jesus nos dirige é incondicional e puro. Ele não nos pede que sejamos primeiramente bons para depois nos abraçar. Ele primeiro nos acolhe em seus braços para que sintamos a força do amor que ele nutre por nós e então nos convida a espalhar este cimento. Crianças, Pedro, Judas, nós, quem poderia levantar-se e dizer-se merecedor de tão profundo amor? Quantas vezes já nos esquecemos de Jesus, distraídos em nossas brincadeiras infantis de espíritos ainda tão ligados à matéria? Quantas vezes não negamos a Jesus com nossas atitudes e palavras, ainda que cheias de orgulho e egoísmo? Quantas vezes não trocamos os ensinamentos da manjedoura do mestre por vantagens que o mundo oferece, não apenas as próprias da matéria, mas também aqueles que transitam no poder e na vaidade. Não obstante a nossa pequenez, Cristo permanece trabalhando por nós e pelo planeta que nos acorda. já não é hora de fazermos a nossa parte, distribuindo o que lhe pudermos neste campo infinito do amor que recebemos todos os dias. Caminhemos mais um pouco com esta belíssima lição do livro-roteiro. Preso, recomponha a orelha de Malco ou soldado. A frente de Pilatos e de Antipas não pede providências suscetíveis de lançar discórdia. Ainda mesmo a título de preservação da justiça, longe de impacientar-se com a presença dos malfeitores que também sofreram a crucificação, inclina-se amistosamente para eles e busca entendê-los e encorajá-los. Não basta Jesus cuidar dos pobres e oprimidos, dos doentes e desconsolados, dos frágeis e equivocados. Ele auxilia os que não compreendem. Quero o bem pelo bem, porque já sabe que o amor é a única porta que leva ao Pai Celestial. Nós ainda transitamos pelo mundo experimentando as diversas portas que o orgulho oferece. Ora é a vaidade, a prepotência, a arrogância de achar-se melhor que o outro. Jesus, porém, abre apenas uma porta com suas palavras e atitudes que é a do amor. Todos os seus ensinamentos e atitudes nos encaminham para pensamentos amorosos, pacíficos e repletos de esperança. E isso decorre do amor que nos endereça, como disse Paulo aos Coríntios, um amor que tudo espera, tudo suporta e tudo crê. Encaminhando-nos para o final, vejamos mais um trecho. a turba que o rodeia com palavras e cutiladas envia pensamentos de paz e votos de perdão. E ainda, além da morte, não foge aos companheiros que fugiram, materializa-se diante deles, induzindo-o ao serviço de regeneração humana, com o incentivo de sua presença e de seu amor até o fim da luta. O exemplo de Jesus nos convida a refletir. Quando nos defrontamos com notícias de lutas, guerras, conflitos, desastres, como fica o nosso sentimento? Quando nossos companheiros de jornada se mostram insensíveis ao chamar, qual a nossa postura? É o peito que tudo nasce e se materializa. é nele que a nossa vontade encontra as molas propulsoras e dá as diretrizes para a nossa vida. Jesus tinha pensamentos de paz e votos de perdão. O que nós temos? Se não temos ainda pensamentos e atitudes de fraternidade, o que estamos fazendo para construí-los? Encerrando a lição, em todas as passagens do Evangelho perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando como sanar o mal e construindo o bem. E desde a manjedoura, sobre a sua luz, a sua divina inspiração, um novo caminho redentor se abre para os homens no rumo da paz e da felicidade, com base no auxílio mútuo e no espírito de serviço, na bondade e na confraternização. o mestre anda à nossa frente, mas é chegada a hora de aprendermos a andar com ele, permitindo que ensinamentos simples, como a gentileza, a alegria de estar junto de alguém nos acompanhe também. é chegada a hora de vivermos a fraternidade em sua mais simples expressão. Que Jesus nos auxilie para que sejamos cada vez mais pessoas que se batizam com a dor e os problemas alheios, levando um pouco de alento e paz aos corações assombrados. Deixemos a sua luz brilhar finalmente dentro de nós. Amém.